Contigo pro que der e vier Meu amor, amigo, é todo seu bote Fé, você me chama, eu te atendo Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou Contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixar comigo o que eu faço Tudo por esse amor Viaja, amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você Pode ser a vida, por Me pega, me leva contigo em teus braços Deixar comigo o que eu faço Tudo por esse amor Viaja, amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você Pode ser a vida, por Pode ser a vida, por Porque eu vou com você Pode ser a vida, por